ARGHH Meu... Fala galera do me salva, tudo bem com vocês? Eu sou o Alisson e eu trouxe um convidado aqui Grande prazer estar presente aqui Pra falar sobre esse assunto maravilhoso E aí galera, tudo bem? Eu sou o João do me salva Hoje eu vou falar com o Alisson sobre Como economizar no álbum da Copa É isso aí, gurizado Então aqui a gente vai aproveitar o link da primeira aula Não viu? Eu vou... Vai passar por aqui, ó Vai passar aqui, ó na direitinha aqui pra vocês fosse você caiu nesse vídeo aqui e ainda não conhece me salva a gente é o maior parceiro de estudos do estudante do enem se quiser conhecer um pouco mais sobre quem a gente é ea nossa plataforma é só acessar aqui em cima bem no cantinho ali ó cai direto no nosso site um salva.com ou também acessa aqui embaixo na descrição nesse vídeo a gente vai falar o que pode até parecer banal pode parecer bem entendido a importância de trocar as figurinhas no vídeo passado tu comentou sobre como fica cada vez mais difícil achar figurinhas conforme vai avançando no álbum e eu acho que muitos de vocês já estão fazendo o álbum da copa há algum tempo eu já estou nessa fase também tu vai comprar teu pacotinho de figurinhas de sei lá dez pacotinhos que tu comprou se sair dois novos jogadores que tu não tem tu já está feliz vamos lá vamos fazer um link com a primeira aula lembrando assiste lá vai estar passando por algum lugar aqui no cantinho assiste lá porque é muito importante e vai dar um pouco de embasamento teórico ali probabilidade estatística sobre o que a gente vai falar nesse vídeo aqui como o joão disse ao longo do tempo vai ficando cada vez mais difícil tu encontrar uma nova figurinha que é o que tu quer tu não quer simplesmente comprar e ter um bolão de figurinha o cara não coleciona o cara não quer ensinando como economizar como poder completar o álbum da maneira mais otimizada possível a gente veio aqui pra dar grandes macetes e aproveitar o embalo ensinar matemática pra vocês tu já gastou o dinheiro tá com aquele bolinho de figurinha e tu quer te livrar desse bolinho né tu quer completar o teu álbum da copa e tu não quer aumentar esse bolinho afinal de contas esse é o objetivo tu quer completar o álbum então o que tu faz com essas figurinhas trocar figurinhas é uma coisa tão simples mas as pessoas acabam deixando de lado acabam investindo o dinheiro precioso o dinheiro que tá escasso em um pacotinho novo então galera trocar figurinha é trocar o risco de comprar um pacotinho vir aquela figurinha o teu vigésimo salá por trocar e ganhar aquele pelé certeiro sem dúvidas trocar figurinha é o canal moçada aquela brilhosa do japão que estão falando que é rara não zoeira lá no final falta 10 figurinha a prioridade de tu achar uma nova ela é baixíssima e não tem coisa mais deliciosa prazerosa de chegar e achar aquele jogador do senegal aquele último atacante que te faltava fazia 37 para completar ali toda aquela parte ali do senegal ali o time completinho tá já tem uma brilhosa ali e tal tu completou cara então esse é o objetivo completar o álbum então trocar é muito importante e por isso a gente desenvolveu um programinha ali a só um algoritmo tá rodando em c então o pessoal que gosta dessa parte de ciência da computação pensa em entrar na faculdade de ciência da computação bem com esse algoritmo que a gente usou pra calcular o número de pacotinhos que vai precisar para completar o álbum da copa a gente testou aquela clássica pergunta quantos pacotinhos eu teria que comprar se fosse fazer o álbum da copa sozinho? só solito forever alone forever alone morando numa caverna no meio do nada só tu e o tio da banca ali a gente descobriu que teria que comprar em média 937 pacotinhos pra completar o álbum da copa sozinho isso dá mais ou menos dois mil reais dois mil reais pra completar o álbum imagina os haters do álbum já devem estar olha aí vocês vão torrar a grana de vocês mas a gente tá aqui pra defender o teu álbum da copa cara esses dois mil reais não precisam ser gastos pode gastar muito menos pode investir o dinheiro direitinho bonitinho porque afinal de contas tu não vive numa caverna quer dizer a gente não sabe daqui a pouco às vezes vocês vão ter as relações ali de troca vai trocar figurinha que tem repetida pela certeza de uma figurinha que tu não tem e é uma mão lá com a outra né porque tu te dá bem o amigo te dá bem o amigo do teu amigo vai trocar com o teu amigo que te dá bem constrói uma rede uma comunidade a gente calculou diversos valores aqui eu tenho por volta de 30 amigos qual seria a estimativa de pacotinhos que a gente teria que comprar bota aqui embaixo nos comentários bota ali a eu tenho 70 amigos ou o colégio inteiro da conta copando figurinha e daí sei lá tem 350 coloca aqui embaixo nos comentários que a gente diz a média que vocês precisariam comprar e você já consegue consegue ter uma noção do tipo bacana não tem essa grana toda para investir talvez eu preciso achar mais pessoas para poder trocar e poder gastar menos se tu começou a fazer teu álbum sozinho depois fazer completamente sozinho vai ter que comprar os 940 pacotinho mas digamos que tu já tem eu tenho um irmão um amigo próximo que também tá fazendo e vocês decidem trocar as figurinhas tá só trocando com ele já baixa para 640 pacotinhos que vai precisar baixo horrores a digamos que vai aumentar a rede vai trocar a figurinha com a tua tia que descobriu que tá fazendo uma copa uma outra prima um outro amigo de outro colégio uma coleguinha uma coleguinha quando tu vê tu já tem mais gente nessa rede com cinco pessoas trocando tu já vai ter que trocar comprar 410 pacotinhos ó diminuiu tá menos da metade se colecionasse sozinho era 970 mais ou menos agora já tá em 410 digamos então que vai aumentar a rede para 10 pessoas trocando com 10 pessoas tu cai de 900 pacotinhos precisava comprar para 300 isso daí é um terço do que precisava olha como é importante tu ter uma comunidade que está trocando figurinhas obviamente que elas também tem que estar engajado nisso não é só tu lá correndo atrás delas elas também tem que trocar entre si então é todo mundo essa idéia de que trocar figurinhas é muito importante é economia é uma das partes mais legais de fazer o aluno da copa é diversão a gente saiu de uma rede de 10 pessoas deu 300 pacotinhos que precisa para completar o aluno da copa mais ou menos mas então conta o mínimo de pacotinhos que precisaria para completar o aluno da copa vamos pensar no mundo ideal aqui que o íris unicórnio unicórnio brasil já foi o hexa na última copa já foi 7 a 1 não tem 7 a 1 aqui mundo ideal qual é o número mínimo de pacotes que a gente precisa para completar o álbum vazio no álbum pra valer o número mínimo de pacotes que precisaria seria pegar o número de figurinhas que tem no álbum e tu divide pelo número de figurinhas que tem em cada pacote isso vai dar mais ou menos 137 pacotes por quê? porque se tu comprar 136 pacotinhos iria faltar duas figurinhas então tu vai ter que comprar uma a mais e sobrar um pouco fechamos em 137 pacotinhos então resumindo aqui o cálculo pega 682 divide por 5 vai dar 136,4 se comprar 136 falta duas não queremos né imagina chegar e faltar duas figurinhas pra completar o aluno da copa então compra a mais sobra 3 vai lá e joga bafo com os bruxos a gente vai deixar aqui embaixo alguns valores de quantos pacotinhos tu precisaria pra completar o aluno da copa dependendo da rede do número de pessoas que tu iria estar tocando se tu for fazer um gráfico desse número de pacotinhos tu vai ver que é mais ou menos uma exponencial inversa ela vai... ela é bem acentuada no início ou seja, a gente viu de 1 pra 2 caiu quase 300 o número de pacotinhos que tu precisaria comprar então no início a queda é bem acentuada só que com o passar das pessoas ou quanto mais pessoas tu tem na tua gama de pessoas com quem tu vai trocar esse número de pacotes ele para de descer tão rápido tão acentuadamente porque lembrando 137 é o número mínimo só que se tu tiver por exemplo mil amigos e tu quiser saber qual é o valor pra 2 mil amigos não vai descer tão acentuadamente quanto era lá fazendo sozinho ou colecionando tu e o teu irmão esse é o comportamento de uma exponencial inversa quanto mais gente ta se juntando nessa galera menor vai ser a diferença que vai ter no início a diferença é muito alta de 1 pra 2 é 300 pacotinhos a menos de 1 pra 10 é 600 pacotinhos a menos mas quando tu vai de 1 mil pra 2 mil essa diferença já vai desacelerando então o pessoal não precisa ficar esquentando a cabeça nossa eu vou todo mundo vou adicionar no facebook lá dos bruxos e vou para poder trocar de figurinha não é tanto é bem importante tu ter um número significativo de pessoas com quem tu vai trocar mas não precisa ser também tu não precisa ser o mundo ideal não é o mundo ideal o 7 a 1 já rolou galera aceitem a gente troca com o que der a gente vai chegar no nosso ótimo ali e se a gente tiver por mil pessoas né pensa na escola inteira colecionando e todo mundo se trocar entre si e não fizer as especulações que a gente aqui na nossa série na nossa playlist a gente vai fazer uma aula só de especulações e porque que o pessoal fica envaneirando fica abacalhando fica destruindo o mercado poupando figurinhas e causando raridades desnecessárias troca ali na boa que todo mundo vai sair feliz e vai completar o álbum usando o programa aquele algoritmo a gente conseguiu calcular que com 100 pessoas trocando figurinha tu iria precisar de 180 pacotinhos vendo lá o mundo ideal era 137 que tu precisava então é uma diferença de praticamente 50 pacotinhos não é muita diferença e 100 pessoas isso é algo fazível né é fazível tu não precisa adicionar todo mundo e sair correndo correr pro outro lado da cidade pra trocar 100 pessoas é um bom número é um número legal já e já dá pra trabalhar com isso já dá pra daqui a pouco dependendo de como for a tua a tua disponibilidade de pilas pra poder investir no álbum daqui a pouco é um número interessante e já basta bem então pessoal recapitulando a gente viu então nessa aula que a ideia é estabelecer um limite ver aí um máximo de pessoas que tu consegue formar uma rede mas um máximo fazível talvez seja 50 70 calcula tu pode pedir pra gente a gente põe aqui nos comentários quantos pacotinhos tu vai precisar com a tua rede tu calcula quanto que vai ser o número de pacotinhos e tu te esforça pra chegar nesse nesse número nesse número ou o contrário coloca o valor que vocês querem investir e a gente diz mais ou menos quantas pessoas vocês teriam que trocar pra poder completar o álbum com aquele valor beleza? a graça do álbum da copa é tu estabelecer esses limites te dar esse desafio se tu for gastar 3 mil reais direto no álbum da copa e não tem desafio nenhum porque a moral é o senso de comunidade é tu correr atrás do objetivo é tu poder as vezes quebrar a cara querendo ou não tu vai ter decepções daqui a pouco tu foi lá com 50 reais comprou 25 pacotinhos tudo repetido aí tu bate fica... bate fica mal né cara tarde dinheirinho suado ficou duas semanas juntando dinheiro investiu tudo tudo repetido acontece né? faz parte da vida então o negócio aqui é economizar então a gente viu que uma faixa interessante pra investir no teu álbum da copa é mais ou menos 300 a 500 reais a partir disso aí a partir de 600 reais primeiro não é todo mundo que tem esse dinheiro como eu falei a situação tá complicada a verba tá curta tu não tá correndo atrás e não tá fazendo disso uma brincadeira sadia um verdadeiro desafio que vai... que não vai te ajudar a te desenvolver assim a ver que... que não é tão fácil não é só sair gastar dinheiro simplesmente sair enriquecendo os donos das bancas e... além disso é muito divertido né? sermos de comunidade novos amigos encontrar aquela... figurinha especial aquela rara pra gente saber a gente tem uma ideia daqui a pouco a gente dá uma dica importante pra vocês alguém tá precisando falar pra vocês cara vocês precisam trocar essas figurinhas porque daqui a pouco acumulou um bolo e... não chegou nem na metade ainda tira o pé do acelerador vamos com calma é... tá gastando muito aqui embaixo a gente tem um link pra duas matérias que chegaram num número de pacotinhos bem parecido com o nosso número de pacotinhos que precisa pra completar o ano na copa de acordo com o número de pessoas com quem vocês vão trocar e também tem a... um post que viralizou de um pai que transformou essa experiência de fazer o álbum da copa do filho com uma experiência de vida uma experiência didática dando esse limite de número de pacotinhos que devia comprar pra conseguir e assim como na vida todo mundo tem que correr atrás de seus objetivos beleza? se tu gostou do vídeo curte o vídeo compartilha com os teus amigos se inscreve no canal um abração e até a próxima tchau tchau